Olá, aqui é o Victor Palandri e estamos no Mercado Livre. A Whey Protein no Mercado Livre é uma ótima opção, um ótimo lugar pra você comprar, porque é um lugar democrático, tá? Então eu vou te mostrar aqui como procurar, como pesquisar, o que levar em conta, enfim, uns pontos bem legais aí. Show de bola? Então vamos lá! Olhando aqui, temos a opção de comprar no supermercado, temos a opção de comprar no geral, a gente pode escolher versão full, a gente pode escolher sem full, mas o que é legal, a oferta do dia é um ponto bacana de se encontrar, porque a gente pode encontrar vários bons negócios, né? Por exemplo, esse aqui, 1.8kg por R$68,00. A gente já analisou o Profit Labs, a gente já analisou esse suplemento aqui na nossa playlist, então você pode dar uma olhada lá na qualidade dele. Ou então, por exemplo, esse da Integral Médica, a gente também analisou ele na nossa playlist, você pode também dar uma olhada. Tem também aqui, Black School também tá na playlist, Probiótica, então dá tudo você consegue analisar, o TrueWay também. O bacana é que aqui você pode encontrar ótimos negócios, que você às vezes não encontra no próprio site oficial, ou então em outros sites maiores, tá? Você pode, por exemplo, colocar aqui, ó, pra... Cadê aqui o preço, ó? Pode colocar um preço, putz, que eu quero pagar entre R$50,00, né? Que é o preço mínimo de um Way, e até R$130,00. Então, o que eu consigo nessa faixa de preço? Aí você joga. Aí vamos pensar aqui, ó, a gente achou... Vamos pegar um Way Protein legal aqui. Temos... Aqui, ó, esse Top Way 3W da Max Titanium é um bom Way. Tá R$119,00, né? E ele é entrega full, então chega no dia seguinte, pelo menos aqui onde eu tô, né? Aí se a gente pegar e copiar, vamos jogar só ele. Então, eu tô te mostrando como eu costumo fazer, tá? Às vezes pra comprar aqui. Aí eu jogo, então a gente vai achar aqui as opções que tem. Tem aqui, ó, de R$114,00. Então já tá mais barato, R$112,00. A gente pode organizar por preço. Então, menor preço. Menor preço... A gente tem esse daqui, R$89,00, né? Que dá até medo de tão barato que é. Mas temos outros aqui, ó. R$99,90. Olha só. Se a gente clicar, vamos ver se ele realmente... É, realmente ele mesmo, né? Aí se a gente for ver, ele não coloca nem a tabela. Mas se for a tabela do 3W, é realmente uma tabela boa. A gente já analisou aqui no canal. Por R$99,00, tá muito barato. Aí a gente pode pegar o mesmo nome e jogar no Google. Jogamos no Google. A gente tem a... R$97,00. R$93,00, mas são designs diferentes. Aí tem que analisar, ver se o design é... Se muda só o design ou se então a qualidade também muda. E aí a gente entra aqui. Esse aqui tá R$96,00, ó. R$96,00. Boa! Beleza, frete grátis. Vai chegar em casa... Olha a tabela aqui dele. Nossa, a tabela dele tá bem desfocada, né? Vamos ver se embaixo tem. Não, embaixo não tem. Mas vamos imaginar que seja o E realmente da Top 3W. Aí beleza, a gente achou o melhor preço. R$96,00. Um E de qualidade, a gente já analisou aqui. E você vai lá e compra. Então é basicamente esse o caminho que eu faço. E eu costumo olhar bastante tabela, né? Eu não ligo muito pra sabor. Eu ligo mais pra tabela mesmo. Eu gosto de comprar produto bom que vai fazer bem pra minha dieta, né? Que vai encaixar legal nos meus macros. Então é esse padrão que você pode seguir pra você escolher o seu whey protein. Dessa forma, você vai estar tendo bom preço, vai estar pegando loja... Mesmo que a loja não seja muito confiável, se ela não entregar, você pode assinar o Mercado Livre. Aciona eles e eles te devolvem o dinheiro. Então, o Mercado Livre, você tem também mais liberdade pra comprar de lojas que você não conhece, pra você conseguir pagar um preço melhor. Porque se você compra direto com a loja, você faz Pix, transferência bancária, imagina como você vai reaver o dinheiro. Agora, se você compra por aqui, você consegue acompanhar bem mais fácil. Tá bom? Então é isso. O whey protein aqui no Mercado Livre é um ótimo lugar pra você encontrar bons preços. Eu recomendo bastante. E sempre tem umas boas ofertas surgindo. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Assista os vídeos aqui da playlist, onde eu tô analisando cada marca, cada tipo de whey, pra você conseguir assim fazer a melhor escolha. Espero por lá. Até logo. Tchau, tchau.